Pessoal, 500 famílias de Timon vão receber as chaves da casa própria. O residencial Leonel Brizola será entregue amanhã com a presença de dois ministros de Estado. E para trazer mais informações sobre esse e outros temas que tão interessam aos moradores da cidade de Timon, nós estamos recebendo aqui no estúdio da nossa bancada a prefeita Dinaí Veloso. Boa tarde, prefeita, bem-vinda à bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri, Pedro, Wesley, boa tarde a todos que nos assistem. E mais uma vez agradeço aqui pelo espaço, é sempre um prazer estarmos aqui. Na hora que a gente anunciou que a senhora vinha, ia ser entrevistada, muitas perguntas surgiram aqui no nosso tablet. Muita gente interessada em saber em relação a esse residencial, Leonel Brizola. Vai ser entregue amanhã, já tem as famílias, já foram definidas? Sim, serão 500 famílias beneficiadas que já passaram por todo um processo de cadastramento, de assinatura de contrato com a Caixa Econômica. Amanhã nós estaremos às 10 horas entregando com a presença dos ministros de comunicação Juscelino Filho, como também do ministro das cidades Jader Filho, que estarão aqui para entregar conjuntamente. Inclusive, já temos a presença confirmada também do senador Everton Rocha, do governador do estado do Maranhão. Enfim, amanhã são mais 500 famílias da nossa cidade que serão contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida e com certeza vai realizar o sonho da casa própria. Prefeita, esse residencial é no bairro Joia, né? Não, não, ele não é no bairro Joia, não. Lá tem o residencial Brizola, não tem? Não, não, esse é o primeiro que a gente vai colocar ali, ele fica próximo da avenida Perimentral, ao lado do bairro Cidade Nova. Ah, é o bairro Cidade Nova. Bom, a pergunta é essa, as casas são entregues, e a infraestrutura do bairro tem? Claro, já é uma condição da própria Caixa Econômica que dentro do bairro já tem a questão da infraestrutura, tem a parte de competência do município, que é a questão de creches, escolas, UBSs, esta parte no entorno já tem, mas a prefeitura já fez o projeto, já está no plano de ação articulada, que lá futuramente nós, dentro do próprio residencial, terão esses equipamentos públicos. Calçamento, asfalto... Calçamento, inclusive a prefeitura, através de uma emenda, com a parceria com o deputado Juscelino Filho, que hoje é ministro, nós, o acesso, nós pavimentamos mais de dois quilômetros de asfalto na avenida Parnarama, que vai melhorar, melhorou muito a questão da mobilidade urbana daquela região. Ali tem uma quadra, eu vi uma quadra lá, Polivalente, que já faz parte daquele conjunto, é lá? Eu não sei... Tem uma pracinha do lado, não sei, não, no bairro Cidade Nova, não sei se é lá. Ah, não, ali já é mais... É outra coisa, é, do lado esquerdo, como você fala. Não, ali já é no Cidade Nova. É da prefeitura mesmo? É da prefeitura mesmo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Wesley. Perfeito, eu vou continuar falando na área social, mas agora falando do chamado consultório na rua. Parece que uma ideia que a senhora lançou para o município foi bem acolhida pelo jeito, né? Isso, inclusive hoje nós entregamos oficialmente, já iniciamos esse serviço, mais uma inovação da prefeitura através da Secretaria de Saúde, onde nós estamos oferecendo consultório na rua, sobretudo para aquelas pessoas que vivem em situação de rua, que muitas vezes deixam de cuidar de si, não vão aos postos, não vão aos hospitais, e hoje esse serviço estará descentralizado de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, né? Nós teremos um médico, nós teremos um enfermeiro, nós teremos um assistente social para atender esse público. Além da parte de saúde, nós temos também o Centro POP, que atende as pessoas em situação de rua. Só para compreender melhor, ele vai fazer o atendimento primário, se houver necessidade, faz uns encaminhamentos e remédios também? Isso, a Avon já vai com o profissional médico, os remédios também, caso se precise fazer alguns exames, se coletam de algum exame, caso se precise de algo mais complexo, tem todo um trabalho da assistência social dos enfermeiros para direcionar para o caminho e convencê-los, né? Porque aí tem que ser convencido. Prefeita, muita pergunta chegando aqui de pessoas que querem saber se é possível se inscrever em algum programa habitacional, uma vez que essas casas, como a senhora falou, já têm as famílias certas que vão receber as chaves. Então, a gente falando que está morando de aluguel, está desempregado, você vai ter um outro projeto habitacional em breve? Claro, essas residências que estão sendo entregues amanhã, serão entregues amanhã, elas têm um perfil diferenciado. Não houve um sorteio, ela é direcionada para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade e preferencialmente para aquelas que estão em situação de risco. Inclusive, Timão está numa situação de emergência, tivemos em Brasília, pedimos, solicitamos a presença e a celeridade na entrega dessas casas. E o município vai continuar pleiteando novas habitações para suprir esse déficit que nós sabemos que temos. Então, mais nós já temos a cidade de Timão, já tem muitos residenciais entregues e nós vamos continuar trabalhando para que nós consigamos mais residências para sanarmos e diminuir esse déficit habitacional, que a gente sabe que no país ainda é grande, mas que a gente vai continuar pleiteando junto ao Ministério das Cidades. Professora Dinahir, professora, prefeita e ex-variadora, a questão do piso dos enfermeiros e enfermeiras de Timão, você não vai cumprir, vai? Eu digo que leis a gente não questiona, se cumpre, porém a gente precisa dirimir todas as dúvidas que ainda há em relação a essa questão que é algo muito bom para a classe, que é uma reivindicação antiga, porém ainda tem essa discussão a nível nacional, a questão em relação aos recursos. O certo é que a nossa equipe está trabalhando todos os dias em relação ao planejamento para que nós possamos honrar honrar esse direito tão importante para essa categoria, tão importante para a nossa sociedade. O certo é que está havendo essa discussão, o próprio STF pediu vista e também a questão dos recursos, à medida que já se sabe que esse recurso é insuficiente para... O Estado de Bilão não dá. Não dá. E ainda a questão da permanência desse recurso. Então nós, enquanto gestores, estamos buscando tirar todas as dúvidas à medida que esse recurso cair nas contas das prefeituras, mas vamos ver qual será o impacto, qual será a contrapartida da prefeitura. O certo é que nós, Timon, já tem esse cuidado de todos os pistos que a gente vem cumprindo, mas é um problema que a nível nacional é muito importante que se abra essa discussão e pensem também nos municípios, porque tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, tem a questão dos planos de carreira que muitos municípios já têm e às vezes você com certeza tem que manter, pagar a india. O que é que acontece no BS, Timon? Nós temos 57 estratégias da família, para você ter uma ideia, é uma rede. Com enfermeiras, com uma equipe multiprofissional. Então nós temos na zona urbana e na zona rural essas 57 estratégias de saúde da família. Hoje vamos chegar a 60 estratégias da saúde da família E tudo isso são profissionais, são equipamentos e é uma rede de atendimento que não é apenas UBS, não são apenas UBSs, temos hospitais, inclusive já realizando cirurgia. Já na nossa gestão inauguramos um centro cirúrgico que já fizemos mais de mil cirurgias. Nós temos um KM que atende as gestantes em situação de alto risco também. Nós temos uma clínica direcionada somente para a mulher, nós temos uma policlínica com 22 especialidades, ou seja, é uma rede de saúde, tem a atenção básica que é a nossa atribuição fundamental que a gente precisa fortalecer. Mas nós que somos prefeitos e prefeitas, estamos lá na ponta, a população não quer as cobras do prefeito e a gente tem que atender essa população. Prefeita Dinaí, eu estou aqui com o Carlos César, lá do bairro Joia, ele está parabenizando a senhora e a sua equipe pelos jogos escolares timonenses, que foi realmente uma grande festa. Lamentavelmente eu não acompanhei, mas ele está dizendo aqui, eu tenho que acreditar. Mas é verdade, estivemos na abertura, vai até o dia 10 de junho, são várias modalidades, são jogos escolares que são, é a maior participação em termos de escolas, são 40 escolas que estão participando, entre a rede pública e privada, são 1.500 alunos participando, ou seja, há uma mobilização entre professores, alunos, isso é muito importante para a inclusão social e para a revelação de talentos, melhorar a qualidade de vida e a prefeitura vem fazendo isso, incentivando a participação. Prefeita Dinaí, a prefeitura decretou a situação de emergência por conta das chuvas, inclusive, chegou aqui muito pedido para a senhora de moradores lá, falando que a rua está muito cheia de buracos, como por exemplo, no centro operário, rua 80, B11, a Itamara pedindo, outras pessoas questionando a respeito da buraqueira ali perto do posto fiscal, quais são as ações dentro desse decreto emergencial que pode ajudar a sanar essas dificuldades? Saíuri e a todos que estão me assistindo aqui, essa questão do posto, vamos começar pela questão, no posto fiscal, por onde eu passo, as pessoas nos perguntam e eu agradeço pela oportunidade. É um problema que ali são um cruzamento de duas BRs, tem a 316 e a 226. A 226, inclusive, não sei se vocês têm acompanhado que já as obras estão em andamento de forma célere. Então ali cobram do município que faça um investimento, mas ali é o DENIT, é de responsabilidade do DENIT. Ou o Estado do Valeu, ou o Estado do Valeu, sim, mas ali é uma BR mesmo, é uma BR, mas é algo que já está em andamento de forma acelerada e acreditamos que vai ser resolvida essa questão em frente ali, bem no cruzamento, que ainda é na Pissarra. E tem uma questão ainda de desapropriação, mas, e que as pessoas sempre nos perguntam isso ali, não é a Prefeitura DENIT, mas que precisa melhorar e a Prefeitura tem cobrado bastante, inclusive, a limpeza daquela BR-226. Em relação à Operação Tapa-Buraco, a Prefeitura tem trabalhado intensamente na questão do Tapa-Buraco. Tivemos uma chuva enorme que agravou ainda mais, foram 65 pontos que tivemos problemas, 30 pontos que foram totalmente danificados, que ficaram intrafegáveis e que a Prefeitura está, com recursos próprios, investindo e 50% dos acessos já foram liberados. Claro que as áreas que a gente estava com foco nos trabalhos de sarjeta, Tapa-Buraco, inclusive na região da Vila do Beca, a gente teve que recuar um pouco para liberar esses acessos para voltar. Então, a gente tem buscado muita ajuda, fomos à Brasília, falamos com o Ministro de Desenvolvimento Regional, Valdez, que foi reconhecida como... Valdez Góes. Valdez Góes, com o Ministro da Cidade, temos pedido também ao próprio Governo do Estado, ajuda de quem detém os mandatos na nossa cidade, porque tem muitos desafios e a gente precisa dessa união. Para vencermos o desafio, a Prefeitura não tem medidas e esforços para sanar essa problemática. Inclusive, tem muito asfalto pela frente, são 25 quilômetros de asfalto, fruto da emenda do deputado Juscelino, que inclusive já foram retomados agora. Fizemos a Rua 80, recapiamos da BR-316 até a Avenida 3, até a 17, vamos fazer da 17 à Perimetral, vamos fazer a 70, vamos melhorar várias avenidas, como a Avenida 2 do Parque Alvorada, vamos recapiar a Jaime Rios também, quer dizer, tem muita coisa boa ainda para ver, além de recursos próprios, foram 70 ruas só com recursos próprios que a Prefeitura já realizou durante, na nossa gestão, nesses dois anos e seis vezes. Agora, a parte de infraestrutura, realmente a gente, no período chuvoso, se agrava ainda mais. O Parque Aliança está incluído, o Parque Aliança, o Júnior está perguntando. O Parque Aliança, eu até agradeço, ali naquela região do Parque Aliança, São Marcos, Pedro Patrício, Planalto Formosa, naquela região nós estamos fazendo a maior obra de drenagem da história de Timão, são 10 milhões investidos, são 31 ruas que serão contempladas, algumas delas inclusive já foram feitas, lá nós estamos fazendo 3 mil metros de drenagem urbana, de galeria, que é o Grotão do Pedro Patrício, que a gente está transformando no Canal da Esperança, então... O Canal da Esperança realmente vai revolucionar. Vai revolucionar, então é uma obra que já está com mais de 50% executada, então isso tudo fruta dos apoios que a gente tem com as parcerias, uma delas com o deputado, que hoje é ministro, Juscelino Filipe. A senhora falando em parceria, a senhora falando nessa união, isso me lembra aqui uma conversa que a gente teve de bastidores, eu tenho parte da família de minha esposa que mora em Timão, e vem conversando por lá, porque a senhora está angariando bem apoios, inclusive de quem era a oposição, é isso mesmo? Graças a Deus a população tem reconhecido o nosso trabalho, temos tido adesões importantes, isso é o reconhecimento do trabalho que a gente está construindo, com a forma de diálogo que nós estamos estabelecendo, porque a cidade de Timão ainda tem muitos desafios, mas a gente precisa se unir no trabalho, para a gente, claro que a gente tem muitas vezes a divergência, mas a nossa convergência é para trabalhar pela cidade, então as pessoas e a classe política têm percebido que nós realmente estamos determinadas a melhorar a vida da nossa cidade, e é com união, com trabalho, e o nosso perfil é esse de trabalho, e isso a gente recebe com muita humildade, com muita responsabilidade, e também com o reconhecimento de que nós estamos no caminho certo. Prefeito, eu estou aqui nessa cadeira há 24 anos, aí todo prefeito de Timão que vem aqui, eu faço essa pergunta, eu faço, a rodoviária de Timão, vai sair a rodoviária? Todos prometem, na campanha, no gestão, Inclusive, Pedro, eu sou muito cautelosa com aquilo que a gente se compromete, inclusive a questão da rodoviária é algo que a cidade inteira, inclusive nós aqui, enquanto prefeita da cidade de Timão, a gente vai batalhar, e nas outras vezes que eu estive aqui, eu disse, olha, nós só vamos pensar rodoviária, quando nós pensarmos a questão do anel viário, e agora eu vejo mais próximo, que é a 226, ela já foi retomada, e o anel viário está incluído nesse projeto. Aquela que você está dentro do Cigatinho, né? Sim, sim, aquela da Liga. Passa dentro da G6. Então, a partir desse momento, nós vamos discutir essa questão da rodoviária, assim como foi com a Avenida Parnarama, que hoje é uma realidade, o Canal da Esperança, que é uma realidade, o modelo educacional que nós estabelecemos, sempre que hoje a educação de Timão é a melhor do estado do Maranhão, são as cirurgias que hoje já ocorrem, porque nós nos comprometemos com o centro cirúrgico, que hoje é uma realidade na cidade de Timão, era uma clínica voltada para a mulher, num prédio próprio, que hoje, se vocês conhecerem, vão ver, é uma clínica que não vai fazer inveja, de forma nenhuma, quem chegar lá vai dizer, eu estou como se eu estivesse numa escola, numa clínica particular, pela estrutura, mas, sobretudo, pela forma como a população é tratada lá. Então, as políticas públicas, o nosso trabalho, o nosso esforço é para que todas as políticas públicas, sejam na área social, da educação, da cultura, da saúde, sejam de qualidade. O desafio, claro, na parte de infraestrutura, nenhum prefeito ou prefeita vai conseguir sanar tudo, porque a cidade tem crescido muito. É porque a rodovia é importante, para tirar o trânsito ali da... Sim, da área central, né? É, no centro ali da Bede Média, a CEASA, né? É, próximo da CEASA e até compromete a questão do comércio, até a questão do estacionamento. Não, ali é complicadíssimo. É muito complicado. Além de ser um risco de acidente constante ali. Constante. Então, a gente tem, a gente sabe que é um pleito... Você é possível mandar, né? Eu digo assim, é o povo que vai avaliar o dia... Nós estamos com foco no trabalho, estou no meu primeiro mandato, é algo que mais na frente nós vamos discutir e tudo fica nas mãos do povo. É só desculpa o Beda, que eu pego... Não, mas ela fica com vontade, porque ela não aprendeu o que promete, não. Todos que aqui prometeram a rodovia. Mas você tem que... Inclusive, no nosso plano de governo, eu tive muito cuidado, eu sempre, em todas as minhas entrevistas, em debates, a minha colocação foi o seguinte, a rodoviária, ela é fundamental, aquela que está lá, a gente está fazendo a intervenção lá. Estão fazendo a intervenção lá, melhorou muito, recebi. Quem está lá, quem tem a concessão, tem elogiado, mas nós não estamos satisfeitos. A gente, Timon, merece uma rodoviária do tamanho que a nossa cidade, porque cresceu muito. Mas é algo que não se pode pensar. A gente tem que investir com recurso público, a gente tem que pensar mais na frente, porque se eu faço uma reforma grande ali, depois esses carros saem dali, então a gente tem que pensar, ter uma visão de futuro, algo que tenha para ficar, que seja bonito e moderna, como a nossa cidade merece. Falar um pouquinho sobre segurança, tem muitos questionamentos sobre segurança. Uma pessoa pediu para não ser identificada, mas eu vou ler aqui para a senhora, que lá na Vila Angélica, no Campo do Mano, teve um episódio lá de violência, tanto no Festival de Pipa, muita criança. Quer saber se pode colocar lá uma viatura da Guarda Civil. E o que a senhora tem sido feito, o que tem sido feito pela segurança lá de Timon? Olha, a questão da segurança a nível de Brasil é algo que a gente precisa fortalecer ainda mais. A cidade de Timon não é diferente, ao lado de uma capital. Infelizmente, a questão das facções é uma realidade, que as polícias precisam estarem trabalhando de forma integrada e, sobretudo, em dois estados tão próximos. Mas lá nós temos uma guarda municipal que é de competência da prefeitura, que a gente tem fortalecido. É uma guarda que, inclusive, está sendo de referência para outros municípios com capacitação. A polícia militar, nós temos uma parceria com a polícia militar. A prefeitura de Timon tem um termo de cooperação técnica com a questão de combustível, com a cessão de viaturas. Através do ronda escolar, do patrulha, temos cobrado do governo do Estado a ampliação do efetivo com mais estrutura para a polícia militar. É importante dizer que a polícia militar tem trabalhado também de forma incansável, assim como a polícia civil, mas precisa de mais investimentos a nível de Maranhão, a nível de Brasil também, que esse trabalho só vai fluir de forma mais positiva se tiver esse trabalho integrado e que todos os centros municipal, estadual e federal se unam. Então, além dessa parte ostensiva, a gente tem um trabalho muito forte preventivo também na parte educacional, com o PROERD, com as escolas militares que já tem na nossa cidade. E, em relação a isso, a gente tem cobrado também do governo do Estado, como também aqueles que têm detentores de mandatos da nossa cidade que também nos ajudem nessa cobrança, para que a população tenha, não só apenas a sensação de segurança e de paz, mas que realmente essa construção de paz seja, ocorra verdadeiramente. Prefeita, muitas perguntas chegando aqui, mas também muitos abraços para a senhora, viu, João de Deus, mandando um abraço para a senhora. E a Marlene perguntando sobre concurso, concurso para a professora, tem alguma previsão? Nós ainda estamos chamando os classificados, só na nossa gestão nós já chamamos 400 professores e olha que a nossa cidade é um dos maiores salários que se for fazer do Brasil. Hoje nós pagamos integralmente o piso dos professores, então nós, desde a nossa gestão, nós chamamos 400 professores, a parte de reestruturação e logo, logo nós vamos, tão logo a gente conclua o chamamento, a gente vai pensar no concurso, não só para a professora, mas para as outras áreas, a gente já tem convocado em todas as áreas de concursos já existentes. Obrigada, prefeita, pelos esclarecimentos, muitos assuntos, muitas perguntas chegando, a gente até agradece você que está mandando pergunta, vou passar para a assessoria da prefeita e já abro para uma próxima oportunidade, para a senhora vir responder as perguntas e fazer a sua prestação de contas. Eu me coloco à disposição, agradeço a todos vocês, quero reforçar o convite para amanhã, às 10 horas, inclusive todos vocês a participarem desse evento para oficializar a entrega dessas crianças. O que é o senhor ministro que vem? Ministro Juscelino, das Comunicações, filho, e o ministro Jadé Filho, que estará, o governador do Estado do Maranhão, o senador Everton, estarão várias autoridades também, estaduais, como federais, os vereadores e toda a população que eu estou convidando para presenciar esse momento tão importante na vida dessas 500 famílias que vão concretizar o sonho da casa própria. Muito obrigada para todos vocês. Obrigada, prefeita. Até a próxima. Obrigada.